Olá, queridos concurseiros, meu nome é Adriane Faut, eu sou professora de Direito Constitucional e eu estou aqui hoje para dar algumas dicas rápidas de Direito Constitucional para a área de carreiras administrativas. Essas dicas serão feitas através de questões que eu acredito seja a melhor forma de você entender o funcionamento das bancas e como que isso pode ser cobrado na sua prova. A questão que eu selecionei para essa nossa linha de hoje é uma questão da VUNESP, recente de 2016, que aborda a questão aqui de direitos fundamentais. Então vamos lá. Sobre os direitos e garantias fundamentais estabelecidos na Constituição Federal, pode-se afirmar corretamente que Letra A A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade administrativa competente. Errado. A Constituição Federal fala que a prisão ilegal, ela deverá ser relaxada pela autoridade judiciária competente e não autoridade administrativa, como afirma a questão. Vamos para a próxima. P. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Perfeito, essa é a nossa alternativa correta. É a literalidade do artigo 5º da Constituição, o parágrafo 4º, que diz expressamente isso que está aqui na nossa letra B. Por isso, essa é a nossa alternativa correta. Vamos ver as outras, o que elas estão erradas. A C. É livre a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional e econômica, na mesma base territorial. Opa, aqui super errado. A Constituição Federal, ela veda a criação de uma mesma organização sindical, dentro da mesma base territorial. Inclusive, essa regra é conhecida como o princípio da unicidade sindical. Então, não é livre, como diz a questão. Ao contrário, é vedado. Vamos para a próxima. Nas empresas com menos de 200 empregados, é assegurada a eleição de três representantes destes, com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Essa regra constitucional é conhecida como a regra do representante classista. E a Constituição vai dizer que pode ter um representante eleito aqui, pelos próprios empregadores, naquelas empresas com mais de 200 empregados. E a escolha não é de três representantes, e sim apenas de um representante. Então, por isso, a questão bem errada, afirmativa bem errada, quando diz que seria menos de 200 empregados, quando, na verdade, são mais de 200 empregados, e fala que a eleição é de três representantes, quando a eleição é de apenas um representante. Isso é chamado de representação classista pela doutrina. Próximo. Aqui é errado. Esses cargos que a alternativa está afirmando ali, presidente, vice-presidente, carreiras diplomáticas, e ministro do Supremo Tribunal Federal, são carreiras privativas, são cargos privativos de brasileiros natos. E a minha dica pra você, então, nessa nossa aula de hoje, é a memorização desses cargos. Pra você memorizar isso aqui, os cargos privativos de brasileiros natos, nós temos uma regrinha bem legal, chamada de mp3.com. Essa é a nossa mnemônica do coração aqui, que você nunca mais vai esquecer. Então, quais são os cargos privativos de brasileiros natos? Ou seja, que brasileiros naturalizados não podem ocupar. Primeiro, ministros do STF. P3, de três tipos de presidentes. Presidente, presidente da república e o vice. Ainda nós temos o presidente da Câmara e o presidente do Senado. O C aqui, de carreiras diplomáticas ou de oficiais das forças armadas. E quem são os oficiais das forças armadas? Membros lá, os oficiais da marinha, do exército e da aeronáutica. E o M aqui, de ministro de Estado. Ministro de Estado da defesa. Cuidado! O presidente da república, ele realiza a função executiva auxiliado por ministros de Estado. Esses ministros de Estado podem ser brasileiros natos ou naturalizados. O único ministro de Estado que precisa ser brasileiro nato é o ministro de Estado da defesa. Que ele é o chefe aqui, imediatamente, das forças armadas, tá? Então, a dica da nossa aula de hoje é mp3.com. Aqueles cargos privativos de brasileiros natos. E por isso, a questão se torna errada. Porque são privativos de brasileiros natos e não naturalizados. Era isso que tínhamos para hoje. Até a próxima. Música 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 Música